Isso, agora volto. Tudo bem? Volta, volta. Isso. Opa, sem problema. Ô, 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 tá talhando, vai, vai. Tá, mas pode ir, vai, não tem problema. Pulou. Agora tem que pular com o outro pé. Agora com o outro pé, pra devolver a bolinha. Isso. Vamos lá. É difícil, né, filho? Não, não. Muito bem, vai. Falta mais uma agora. Só mais uma? Só mais uma. Conseguimos! Muito bem! Tchau, tchau, tchau.